Era uma vez um espaço onde a imaginação e a leitura tomavam conta da comunidade. E esse espaço fica aqui em Suzano, no Jardim São José. A Biblioteca Comunitária Professora Carla Cristina Sonaro Rodrigues foi inaugurada na última terça-feira, dia 19. O espaço, que teve custo zero para o órgão municipal, foi uma parceria entre o Instituto Ecofuturo, da Suzano S.A., da empresa Croslan e da Prefeitura. O acervo do local contará com mil exemplares, sendo que 700 já foram entregues e os outros 300 terão a participação da comunidade na escolha. O espaço fica localizado dentro da Escola Municipal Professora Terezinha Mísio e a entrada é na Rua Lateral da Instituição de Ensino, na Rua Suíça, no bairro do São José. O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, explica que essa iniciativa será uma grande potencializadora social, trazendo mais oportunidades para a região. Nossa, é uma biblioteca, né? Ela tem uma importância fundamental nesse momento de retomada, que é o momento que nós gostaríamos que as crianças e toda a comunidade, de maneira geral, tivessem acesso a livros, tivessem acesso a cultura, a oficinas que estimulassem a reflexão e a leitura. Então, esse equipamento, num bairro em que não há um equipamento público ainda, com esse nível e para esse fim, é de suma importância. Para a comunidade, porque essa é uma biblioteca comunitária, é do bairro, não só da escola. Mas ela tem essa dupla função, de servir aos alunos da escola e das escolas do bairro e da comunidade em geral. Nós teremos duas professoras que ficarão aqui o dia inteiro e elas que vão fazer esse contato com a população e com os alunos. Lendo, fazendo oficinas para ler aqui, dando horário para ler aqui ou levando para casa. Existe todo um sistema que permite que as pessoas façam seu cadastro aqui na biblioteca e depois levem para casa, retornando daí alguns dias. O equipamento que será aberto à comunidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Já aos sábados, a biblioteca abrirá das 9 às 13 horas. E o nome da biblioteca não poderia ser mais especial. A professora Carla lecionou na rede municipal e transformou a vida de diversos alunos. O pai dela esteve presente na solenidade e se emocionou a relembrar a trajetória da filha. Foi muito gratificante porque a gente leva em consideração toda a dedicação que ela teve ao longo da história, como professora, como coordenadora, enfim, a dedicação dela, se preocupando sempre em levar o que Deus colocou na vida dela como objetivo de vida. E essa homenagem aqui nos deixa, assim, de uma forma bastante felizes por tudo que a prefeitura está fazendo, em nome da família, em geral, dos filhos que aqui não puderam estar, da própria mãe dela. Eu agradeço, assim, imensamente. E assim terminamos o capítulo desta obra. Mas iniciamos uma bela nova história para os suzanenses da região, que viveram felizes para sempre. Legenda Adriana Zanotto